Eu sou ex-identes de lá, cabelo pulado Eu sou ex-identes de lá, e quem tá do lado Só pra somar de cabelo pulado De boné, pata, escofizado, totalmente pesado Tipo de polo, talacoste, perfume, da Roflore As novinha tão comentando Mas é isto do nosso, de Mizuno ou de Adilhas O que não falta é rapariga Tô trocando de mulher como elas trocam de calcinha Tirei de giga e um, as novinha ficou louca Eu que acionei Xenon, chamando atenção Olha meus cordão, estilo Falcão Tá ruim ou tá bom? Tirei de giga e um, as novinha ficou louca Eu que acionei Xenon, estilo Falcão Estilo Falcão, estilo Falcão Estilo Salcão Eu sou ex-identes de lá, e quem tá do lado Só pra somar de cabelo pulado De boné, pata, escofizado, totalmente pesado Tipo de polo, talacoste, perfume, da Roflore As novinha tão comentando Mas é isto do nosso, de Mizuno ou de Adilhas O que não falta é rapariga Tô trocando de mulher como elas trocam de... Tirei de giga e um, as novinha ficou louca Eu que acionei Xenon Estilo Falcão Estilo Falcão Estilo Falcão Estilo Falcão Tirei um, as novinha ficou louca Eu que acionei Xenon Estilo Falcão Estilo Falcão Estilo Falcão Estilo Falcão Para meus cordão Estilo Falcão Tá ruim ou tá bom? E aí cachorreira Quer os lançamentos? Não perca tempo Acesse King of the Ghetto